Aí galera, esse aqui é pra você que tem esse amortecedorzinho RST O meu é da marca Ômega, ele é o 100mm Já tirei os dois parafusos aqui de cima Ele é bem fácil de fazer manutenção Você que tem esse tipo de amortecedor Quando você leva na oficina Você vê que eles cobram um valor bem alto Pra fazer a manutenção dele Só porque a chave aqui na parte superior É difícil sim, difícil no caso só quem trabalha nessa área Que procura ter uma chave dessa Uma chave que a pessoa tem dado tipo uma Philips, uma chave de anel, de boca É uma chave que a pessoa não anda comprando Que é específico só pra cá E ainda tem vários amortecedores Que as chaves são diferentes Então você vai ter uma chave de cada amortecedor Sendo que Você não vai estar precisando dela no dia a dia Tem alguns amortecedores que esse parafuso Ele é aqui dentro Ele é grande e a chave precisa Você ou compra uma chave original que é caro Ou você pega e solda uma chave Allen Na ponta de um vergalhão Pra você estar tirando ele aqui Já esse meu aqui Ele já é parafusado aqui por cima Se esse parafusinho Me der dor de cabeça Ficar rodando com a arte inteira Você pode estar batendo com o martelo Pra descolar a rosca Mas é uma pancada suave Não vá também exagerar não Só uma pancadinha pra ele acordar Aí você vai com a alizinha Você consegue tirar E aqui eu vou estar abrindo Esse menino estava travado Como vocês viram aí o supapo Aqui tem Água de muitos e muitos anos Vou estar Fazendo a limpeza aqui E já já eu mostro mais pra vocês Como eu falei Muitas vezes você deixa de fazer a manutenção na sua bike Porque é muito caro A manutenção A manutenção desses Tipos de bicicleta Porque As pessoas dizem que é complicado Então Não tem nada complicado Apenas chaves específicas Mas pra isso tudo tem um jeito Um alicatinho de pressão Você consegue pegar Não pra amassar A peçazinha Mas você pega Na posição Que não vai estragar E você consegue estar Abrindo esse amortecedor Não é a chave ideal Mas Abre do mesmo jeito O que importa é solução Vamos solucionar esses problemazinhos aí Dá um lugar ao amortecedor Isso abaixo Depois está Vamos solucionar Você Geris 12 minutos Se inscrever Essa aqui é a mola, você só tem que prestar atenção e colocar na mesma posição. Agora, tirar o outro lado e fazer a limpeza. No caso desse meu amortecedor aqui, são duas molas, é mola dos dois lados. Tem alguns que tem um pistãozinho de gás, força inversa, para quando a mola joga para cima, ele segura para a mola não jogar de uma vez, para ficar aquele impacto muito forte. E tem algumas outras aí que precisam de um óleo específico para amortecedor. Esse aqui é simples, ele é só duas molas. Eu vou estar fazendo a limpeza dessas molas, dos tubos, dessas artes aqui e volto já já para mostrar mais. A limpeza, eu utilizei aqui um pouco de, quer dizer, vou utilizar um pouco de óleo diesel. Não encontrei um pincel, mas eu vou estar usando essa escova de dente. Nós vamos aqui para a montagem. Montagem boa. É fácil. Essas hastezinhas aqui tem uma borrachinha, ela é bem macia para não ficar fazendo zoada. Ela vai assim até sair aqui, olha. Pegar a graxa. Lembrando, gente, que a graxa tem que ser a graxa especial para isso aqui, viu? Porque se não for a graxa certa, ela vai acabar com as borrachas dos retentores. Os retentores aqui só é mesmo para não entrar água e nem poeira, né? Mas se estragar, a gente não encontra outro. Você tem que comprar um amortecedor novo. Então, vamos proteger aí o... Nessa parte aqui, eu até recomendo não tirar o retentorzinho. Não recomendo tirar ele. Eu fiz a limpeza todinha com ele no lugar. Porque se você tirar, você pode vir a ter dor de cabeça. Aqui vocês vão ter que colocar bastante graxa, viu? Aqui eu só deixei um apertozinho básico. Para poder estar montando essa parte de cima. Depois desse aperto é que eu vou trabalhar nessa parte de cima aqui. Depois eu termino de apertar lá. Quando eu vou botar a bicicleta na produção normal. Coloca o batedorzinho, ó. Essa pequenininha é de cima. Maiorzinho é de baixo. Ela vai assim, ó. Nessa posição. Ela entra um pouco mais folgada. Essa outra, ela tem um apertozinho. É um lugar que você deve botar bastante graxa. Só nela. Não precisa botar mais do que isso na outra parte. Não precisa botar mais do que isso na outra parte. Outro lugar que requer um cuidado especial é aqui no retentor, né? Como eu já falei, não remover ele do lugar. Ele pode estar ressecado e quebrar. E aqui a gente vai colocar uma graxazinha. Para entrar liso aqui sem escolher andar com ele. Porque qualquer coisa, como eu já falei, qualquer coisa que acontecer com esse retentor, você não vai encontrar ele. Só se for na sucata, em outro amortecedor. Já ele já jogado aí, por aí na sucata. Então, esse excesso de graxa aqui, fica aqui também, galera. Depois você dá, aproveita e dá uma lavadinha nessa bicicleta e tira, né? Não vamos se preocupar com isso, não. Bote bastante graxa. Aqui é pra proteger bem o nosso amortecedorzinho aí. Fazer manutenção direto, pra não ficar travando, como esse. Outra coisa que eu não falei, a regulagem eu deixei topado. No folgado. Aí, quando eu montar aqui, eu vou... Não sei se precisa... Apertar mais... Aqui eu coloco a chave alivinha. Só pra deixar... Aquela hastezinha pra... Com o lugar do parafuso, bem na posição certinha, ó. Que ela pode ficar um pouco de lado e o parafuso não vai dar certo. Então... Coloco ela aqui... Pronto... O outro lado do mesmo jeito. Chegando... Caiu no lugar aqui... Primeiro o parafuso com a... Rosqueia... Com a mão, pra ele entrar um pouco. Depois que... Depois que... Você vai... Encaixa a chave alivinha. Porque você pode tá forçando... E matar a rosca, né? Então... Vamos fazer aí com cuidado, cara. Um... Um... Yep... Um... 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 Obrigado a todos. Espero que tenha gostado desse vídeo. E... Minha bicicletinha agora tá... Pronta pra pegar mais uma trilhazinha aí. Valeu, galera.